Quem paga a mão de obra numa construção financiada? Como você pode ver, a gente está num lote dentro da Alphaville, lote J20, a gente começou essa construção aqui no Rio de Janeiro, da minha Construtec. E quem paga essa mão de obra aí? Como é que eu vou ter dinheiro para começar a chamar o pessoal para trabalhar, começar a chamar o meu empreiteiro, vou contratar aí uma Construtec da nossa empresa? E quem paga isso tudo é a Caixa Econômica Federal. A gente está falando de uma construção financiada, não é o que você sempre viu. O financiamento é só para imóvel novo? Não, o financiamento existe para construção também. E existe para aquisição de terreno e construção. Esse lote foi comprado pela Caixa, a mão de obra vai ser paga pela Caixa e o material vai ser pago pela Caixa. Isso aí você provavelmente não sabia, mas você pode aprender com a gente, porque nós fizemos aqui uma série de como você construir financiado. É só clicar aqui embaixo que você vai aprender a construir a sua casa financiada. Um abraço!